E aí pessoal, um vídeo rápido sobre o pouso no Aeroporto Internacional Jorge Chaves, em Lima, no Peru. Aproveitando para informar que o canal Voando Alto está também nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Nos acompanhe por lá, aproveite para deixar um like e se inscrever no canal. Voltando ao vídeo, diferente de outros posts que realizei no país, nessa cidade, dessa vez estamos realizando um voo noturno, mas pena que não dá para ver muita coisa de fora. Para quem não sabe, nós acabamos de vir de uma conexão em El Salvador. Vou realizar uma nova conexão em Lima, fica em torno de 3 horas no aeroporto. Mas antes disso, é lógico, após o desembarque, vai realizar um novo raio-x e uma inspeção de segurança. Como estou na mesma companhia aérea, não foi necessário efetuar uma nova imigração no país. Tampouco tive que retirar as malas, pois isso faria somente no destino final. Após a inspeção, você dará de cara num corredor com o Dutch Freight do aeroporto, que com certeza foi uma jogada de marketing. No próximo vídeo, estarei mostrando um pouco do aeroporto e a decolagem num novo voo para São Paulo. Então é basicamente isso, fiquem com o restinho do vídeo e valeu! Tchau, tchau! Obrigado. 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 Obrigado.